Você chegou sem me avisar Me fez sorrir, me fez cantar E deu o dom da vida Aleluia 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 A minha alma se acendeu O mundo todo renasceu Meu coração agora vive em paz Em minhas mais belas canções Poemas, salvos e orações Escrevem o que eu sinto Aleluia 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 Amém. 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 Amém.